O que? Só um momento? Quem está aqui? Hã? Você está preso aqui? Vai embora daqui! Quem são vocês? Nós somos sereias! Arten! Arten! Nos ajude! Socorro! O que vocês precisam? Tire daqui! Nós queremos brincar com você, Arten! Ok! Uau! Arten! Arten! Nós precisamos de água! Ok! Ok! Arten! Arten! Precisamos de mais água! Mais água? Ah, ok! Arten! Arten! Nós estamos entendiados! Nós precisamos de brinquedos! Vocês precisam de brinquedos? Ah, ok! Maggie, esse é pra você! Nastya, esse é pra você! Uau! Eu me cansei desse cavalo! Eu também! Eu quero um novo! Eu também! Isso é pra você, Maggie! Obrigada! Uau! Isso é pra você, Anastasia! Este não é bonito, é feio! Arthur, nós queremos beber algo! Água! Beber? Arthur! Arthur! Sim! Arthur! Arthur! Não! Se ajude sozinha! Você também! Sim, sim! Não! Ah, não! Não! Não, não! Arthur! Não! Não! Arthur! Não! Para! 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 Ah! Não, Arthur! Let's go! Uh! Não! Eu! Não! Não! Ai, 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 ai! Você tá tão suja! Vamos, vamos! Uau! De onde veio tudo isso? Yummy! Dali! Uau! Hum! Ah! Skittles! Eu também quero! Yes! Não! É minha! É minha! Vamos, vamos, vamos! Uau! Que fácil! Eu também quero! Sim, claro! Senta aqui! Yummy! 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 Eu amo doces! Yay! Hã? Balas? Tudo isso? Sim! Tente você! Yeah! Vai! Eu quero muitas balas! Onde estão as balas? Onde estão as balas? Onde estão as balas? Só tem água! Eu também quero balas! Eu também quero balas! Você pode pegar todas as nossas balas! São papal! Hum! Obrigado, Mia! Eu abri uma loja de doces! Nástia! Nástia! Vem comprar doce! Eu tenho muitos doces! Loja de doces? Hum! Eu gosto de doces! Quanto custa? Não, dinheiro não! Essas são as minhas! Eu troco por bolas de chocolate! Bolas de chocolate? Ah, eu tenho algumas! Olá! Eles não são comestíveis! Ah, não dá pra comer isso! Não é bolas de doce! Bolas de chocolate! Encontrei um pote! Bolas de chocolate! Troque! Chocolate! Hum, essa é de chocolate e essa é de doce! Tá bom! Delícia! Doces de boca! Ah, doces de boca! Eu quero doces de boca! Eu quero... Bocas de chocolate! Ah, eu tenho uma! Cadê vocês, boquinhas? Hum, talvez aqui? Não! Lindas! Encontrei! Bocas de chocolate gigante! Eu gostei! Mas primeiro experimentar! Chocolate! 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 Muito bom! Não coma muito doce! Pegue seus doces de boca! Eba! Doce de boca! Doce de boca! Tubarão! Eu quero doce de tubarão! Eu tenho um de chocolate! Peixe! Eu tinha um peixe! Ah! Peixe! É! Mas é um peixe pequeno! Já sei! Eu tenho um peixe grande! Peixe grande! Tava brincando! Tubarão de chocolate Me dê, me dê aí o tubarão de chocolate Vamos ver Chocolate Esse é de doce Esse de chocolate Vamos trocar Doce de tubarão Crianças, não comam muitos doces Nastya, Nastya, vem aqui Pizza e refrigerante de doce Eu quero, eu quero, eu quero Eu troco por pizza de chocolate Refrigerante de chocolate Um grande refri e uma grande pizza Refrigerante grandão Eu vou procurar Marshmallow Não é saudável Morango Saudável Maçã Saudável Melancia Saudável Não tem pizza E nem refrigerante Refrigerante de chocolate Vegetais não são pizza Acho que a pizza está no freezer Pizza de chocolate Artem, refrigerante e pizza De chocolate Você tem chocolate? Eu preciso experimentar É muito parecido Eu preciso provar Um grande refri É de chocolate Mas espere Eu vou provar a pizza É parecido Delicioso Vamos trocar Refrigerante e pizza Eu quero provar Prove Pizza Nastya, eu tenho doce de urso colorido Só colorido Eu quero Pode procurar Eu que fiz Branco? Não, não, não Eu quero colorido Tinta Eu não tenho tinta Não se preocupe, Nastya Eu tenho tinta Para chocolate Obrigada, Artem Pronto! Chocolate colorido Nastya, é doce de flor Pra você Pegue Obrigada Ei, o que você está comendo? Não coma isso Isso faz mal Me dá isso Ah, tá bom Pronto Ah, nós precisamos de pão Frango Não coma isso Não coma Não, não, não Eu gosto disso Você está muito gordo Não coma muito Você precisa comer legumes Aqui, coma isso Não, 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 não Pegue isso É saudável Não Você está tão gordo Olha pra você Ah, tá bom Ah, tá bom Ah, eu quero comer Ah 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 Artyn Olha pra você Ah Não coma isso Dá isso pra mim Vamos Não, 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 não Ah 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 Você não pode comer isso Ah 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 Isso precisa ir pro lixo Yes Eu quero comer Ah 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 Isso é pra sua saúde Não! Eu não gosto de legumes! Olha como você está gordo! Não, não, não! Não, Mia! Esse monte de legumes não vai me ajudar! Vamos para o jardim? Cenoura! Saudável! Vamos! Não, 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 não! Não toque em mim! Vamos, vamos! Vamos comer alguns legumes! Não, eu quero uma rosquinha! Meu sombra que está doendo! Me ajude a sair! Me ajude! Me ajude! Eu sou preso! Você precisa comer legumes e beber um pouco de água! Obrigado, Mia! Que delícia! Você precisa beber água! Eu acho que estou magro agora! Me ajude! Eu sou saudável! Não! Nós precisamos praticar esportes aqui! Tá bom! Tá bom! Muitos exercícios! Pra você! Pra você! Pra mim! Acorde! 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 Você está melhorando a sua dieta! Vamos, vamos! Sim! Agora está bem melhor! Legumes e exercícios irão te ajudar a ficar saudável! Vamos brincar? Vamos! Crianças, comam legumes e pratiquem esportes! Fique saudável! Tchau, tchau! Tchau, tchau!